Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido tanta coisa Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes que inventam Nem aquilo a que me pego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mais nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Que ainda sou tão moço pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida E eu só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza E esconder minha tristeza Que ainda sou tão moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho São as águas de março Fechando o verão Promessa de vida No seu coração São as águas de março Fechando o verão Promessa de vida No seu coração Amém Amém